Olá para todos, eu sou o Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte, vamos agora para mais uma aula Essa aula que está sendo muito esperada por todos, tá? E vamos agora trabalhar a parte da uva Detalhe, para chegar a essa fase eu tive que esperar secar totalmente, tá? Então mais uma etapa, o quadro está totalmente seco, não mela nem um pouquinho, tá vendo? Eu tive que esperar secar totalmente e agora sim eu vou trabalhar a parte do brilho da uva Então eu vou pegar aqui o branco, pegar o branco, tá aí o branco Vou pegar um pincel que não seja muito longo, tipo um pincel, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Pronto, esse aqui está perfeito, ó Não é uma serda longa, nem é uma serda curta Pincel um pouquinho abertinho, no ponto, tá? No ponto, esse pincel aqui Como é que eu vou fazer agora? Preste atenção, porque todas essas etapas são muito importantes, tá? Isso aqui também vai para o pessoal do curso de natureza morta O jeito de fazer, né? Para o pessoal do curso, se você também quiser fazer parte do curso de natureza morta Venha fazer parte Então a tinta está seca, a tela está seca, está tudo seco, não tem nada molhado aqui Eu não vou passar milho, não vou passar nada Eu vou pegar esse pincel aqui Eu vou simplesmente Melar dos dois lados, ó Vou melar dos dois lados Agora eu vou pegar um papel ou um pano, tanto faz E eu vou tentar, como se fosse limpar Aqui o meu pincel Detalhe, ele tem que ficar soltando tinta assim, ó Como se fosse uma névoazinha E agora você vai colocar o brilho na uva Vamos começar por essa daqui Você vai colocando o brilho Eu vou pegar aqui um pouquinho mais de estando Essa é Esse é o jeito de fazer, tá? Aqui eu vou arranhando Não dá para pintar lá prima Se você pintar lá prima Não vai, você não vai conseguir dar esse efeito aqui, tá? Você vai ter que passar pelas etapas que eu passei Para poder trabalhar essa parte aí da uva Com uma única melada no pincel Você vai conseguir fazer várias uvas, tá? Várias Perceba que eu não vou passar de novo lá no líquido Eu vou continuar Olha só E assim você vai Trabalhando uva por uva Quando você sentir que não está mais soltando tinta Aí você vai Melar o pincel de novo Limpar de novo Perceba que eu não peguei mais tinta Eu continuo com a mesma sujeirinha que eu peguei no começo Quando você sentir que não está melando mais Aí você vai lá no branco Mela de um lado Mela do outro E Dá uma limpada aqui, ó Não vá querer deixar a tinta Limpe mesmo, tá? Tem que ter paciência Nessa parte Tem que ter paciência E aí Vamos lá. Vamos fazer logo os que estão em cima e depois a gente vai fazer os que estão embaixo. Para fazer isso aqui, a uva terá que estar totalmente seca, tá? Se você fizer com a uva ainda molhada, não vai dar certo. E você vai dizer que eu ensinei errado. Mas você tem que respeitar todas as etapas, tá? Mesmo ensinando a vocês, eu respeitei todas as etapas. Eu esperei secar, eu apliquei uma camada, esperei secar outra. E assim eu estou trabalhando, ensinando a vocês todos os detalhes, sem esconder nada de vocês, tá? Sem omitir nenhuma parte, tá? Então só não aprende realmente quem não quer ou quem não pratica. Se praticar, vai aprender, beleza? Porque eu ensino mesmo, tá? Eu ensino mesmo. Quando você sentir que não está mais soltando tinta, volta lá no branco. Agora aqui tem que ser na base da esfregação, tá? Tem que esfregar. Tem que ser na base do esfrega, esfrega. Molha aqui um lado, molha o outro. Vem aqui no papel ou no pano. Limpa. Algumas vezes, umas três ou quatro vezes. Sempre que você sentir que o pincel não está soltando tinta, você vem aqui. Não precisa acrescentar amarelo, tá? Porque como a camada é muito fina, ela só faz cobrir. Mas esse tinto que está soltando muita tinta, não pode soltar muita tinta, tá? Limpa no pano. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na referência. Branco puro, tinta limpa, pincel limpo, tela seca, tá? Não passa mídio, não passa mídio. Olha só. 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 Vamos lá. Vai pegando aqui ó Vai limpando Não esquece de tirar o excesso Volta aqui ó Pra clarear alguns que ficaram muito acinzentados Ficar um pouco mais esbranquiçado Pra botar mais luz Pessoal, isso aqui é muito simples de fazer Mas você tem que seguir o passo a passo O problema é seguir o passo a passo Fazer uma parte Esperar secar Fazer outra parte Esperar secar Fazer outra parte Então é só esse passo a passo Isso aqui não tem como você aprender Por conta própria Você vai ter que ter alguém que te explique Como é que você saberia Que você vai ter que dar esse espaço Esperar secar Se alguém não te ensinar Então é a importância de você fazer um curso Pra você aprender algumas técnicas Tá Isso que eu tô passando pra vocês É uma técnica É um jeito de fazer Professor, só existe esse jeito? Não, né? Existe outro Mas Esse é um jeito bem didático Que o resultado é bem certeiro Tá Não existe chance nenhuma De dar errado Não existe chance nenhuma De dar errado Não existe chance nenhuma De dar errado Eu acho que tem que ter Que o resultado é bem Não existe chance nenhuma A verdade é que essa uva aqui Ficou muito grande Mais na besteira Às vezes tem umas uvas maiores Mas essa daqui ficou muito grande E essas três aqui Podia ter ficado um pouquinho menor Mas como aqui é mais uma aula Apesar que esse quadro Ele vai estar presente no sorteio É um dos quadros do sorteio Essa daqui também ficou um pouquinho grandinha Temos que Eu exagerei um pouquinho Né? Tchau 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 Agora vamos trabalhar a parte A parte A parte Atrás Como assim professor? A luz na parte de trás Veja só Se Se houve uma luz Na parte da frente E a Uva é um pouco transparente Ela precisa iluminar A parte de trás Eu vou colocar aqui um pouco Desse vermelho Que está mais fácil Ou seja Ou seja Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui O amarelo Com vermelho E aí eu vou fazer Um alaranjado Puxando para um tom Bem amarelado Tá? Mesmo esquema Eu vou tirar aqui O excesso E do lado Contrário A luz Eu vou colocar Uma luzinha Aqui atrás Essa luz Ela está acontecendo Porque a luz Está batendo E está acendendo A parte interna Então eu vou jogar Uma luz aqui Só nas uvas Que levaram O branco Só Nas uvas Que levaram O branco As que não levaram O branco Não vão ter Essa luz Tá? Não vão ter Essa luz Só as que levaram A parte branca Porque Essa luz Só existe Por causa Da parte branca Se não tem A parte branca Logo Não vai ter Essa luz Tá? Então se liga Nisso Que é mais um detalhe Para você Se ligar Entre Todos Que a gente Fizemos até agora Essa questão Da luz Interna Também é Mais uma Informação Que eu estou Passando aqui Para vocês Então todos Que levaram A luz branca E que A parte direita Que é a parte Contrária A luz Está aparecendo Por exemplo Essa daqui Eu não vou colocar Por quê? Porque não aparece Se ela está Encoberta Não vai aparecer Agora Se ela está Totalmente Livre O lado direito Vai aparecer Essa luz Aqui Beleza aí Qualquer vermelho Com o amarelo Tá? Não tem nenhum Vermelho Específico Não Pode ser Não tem nenhum Só acho que receberam a luz branca. Vermelho com amarelo. Se você está gostando dessas aulas, não vá embora sem fazer o comentário, tá? Eu acho interessante porque tem vídeo que o pessoal curte bastante, faz bastante comentário. Aí no outro eu acho que as pessoas esquecem, né? Pouco comentário, pouca curtida. Dá uma oscilada muito grande. Eu fiz um vídeo de uma paisagem com aquela do IP. E um dia batemos quase mil visualizações. Já tem vídeo que às vezes em um dia não bate nem 150 visualizações. Eu não sei se é o tipo de tema, né? É um tema que interessa mais, é um tema que interessa menos. Mas eu acho esse tema aqui tão legal, galera, que eu fico pensando porque o povo não gostou tanto desse tema assim, né? Eu amo esse tema de natureza, de frutas. Eu acho bem interessante. Mas pelo jeito as pessoas não curtiram muito. Eu peço pra vocês que seja um vídeo que você não curtiu muito. É um tema que você gosta muito. Mas se você puder curtir, você já vai estar ajudando o canal, tá? Se você puder ajudar o canal, vai ser muito bem-vindo. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de branco. Mais ainda, mais do que eu coloquei. Só que agora eu vou colocar tipo como se fosse um contorno. Então tá aqui. Vou limpar agora só um pouquinho. Não vou limpar tanto. E eu vou vir aqui, ó. Colocando um brilho um pouco maior. Eu agora não limpei tanto o pincel como eu limpei das outras vezes, tá? Eu agora limpei menos. Se você olhar direitinho, se você olhar bem, você vai ver também que tem algumas partes que aparece o talo verde. São em poucos lugares, porque o cacho ele tá muito bem fechado, né? Tá muito compacto. Mas em algumas partes aparece sim o talo da uva. Passo a passo foi dado. Em algumas partes, como eu falei... É, tá muito compacto. Não apareceu mesmo. Não apareceu. Vou trabalhar uns pontinhos que eu tô vendo aqui na uva. Vou pegar aqui um pouco do verde. Procurar aqui o meu verde. Verde com vermelho. Pra fazer uns pequenos pontos. Que tem aí nos cachos. Verde, vermelho e amarelo. Muito suave, tá? Não são todos que tem. Limpei. Tirei o excesso aqui, ó. Tirei o excesso. 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 Vou colocar também Algum brilho a mais Em algumas Tá Vou botar um pouquinho de branco com amarelo Branco Com toquezinho de amarelo É galera Dá um pouquinho de trabalho Mas fica bem bonito Tá Não tá aparecendo galho Como eu falei A cadeira continuou estralando Não consegui Consegui tirar o estralo da cadeira Vai ficar com estralo mesmo Vou tentar me mexer pouco Tá Tá não Bom Então basicamente é isso aí Eu posso ficar até colocando um detalhe ou outro Mas não vai mudar muita coisa Basicamente é isso aí mesmo Não tem muito o que melhorar Então é isso Desejo que vocês tenham gostado Tá Eu não vou melhorar depois Quando estiver seco Eu vou trabalhar algum detalhe ou outro Mas não vai melhorar muita coisa do que já está não Tá O que você pode fazer aí Em algumas partes É ainda melhorar a parte da luz Porque tem umas que tem uma luz ainda mais forte Aí você pode voltar pra cá Pro branco Limpar E Tentar melhorar um pouquinho mais o brilho De algumas né Não de todas Então é isso Vou mostrar agora o quadro completo pra vocês Como é que ficou Vou mostrar a referência Como é que é A referência está um pouquinho mais bagunçadinha né Teria que fazer com bem mais paciência Pra desenhar bem certinho Quando ela puxar um pouquinho mais Eu vou melhorar um pouco os brancos Tá Desejo que vocês tenham gostado Vou dar mais uma fechadinha no branco Então é isso Essa tela vai fazer parte do sorteio Se você gostou Curta, comente, compartilhe Fique com Deus E até a próxima aula Tchau pessoal Fiquem com Deus Tchau Tchau